E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de CSGO, dessa vez para o nosso vídeo tradicional de notícias da semana. Toda segunda eu venho aqui para vocês e trago as notícias. A semana passada foi uma semana bem movimentada, assim eu diria, né? Eu comentei várias coisas para vocês, várias coisas que se confirmaram de alguns rumores que eu tinha falado, inclusive... Mas vamos conversar porque mais algumas coisas aconteceram. Então o Valdi finalmente foi confirmado na North. A Ops que finalmente anunciou o seu novo time de CSGO, que não é exatamente aquele mesmo lá que foi noticiado semana passada. Algumas coisas diferentes aconteceram, mas o Fryer que foi realmente confirmado. Mas beleza, vamos nessa. Vamos conversar primeiro aos poucos e a gente vai chegando aí aonde eu quero. Vamos primeiro falar sobre o Valdi na North, né? Como eu acabei de falar, o Valdi realmente foi confirmado. A janela de transferência aí, acho que vai se fechar, galera. As coisas, os últimos detalhes que faltavam para acontecer, aconteceram. Agora o Valdi foi oficializado na North, né? E com isso, é a porta, vamos dizer assim, quando a porta começa a se fechar e começa a virar os trincos, tá ligado? Bom, Valdi era jogador de herói, que rolou toda aquela parada, ele saiu. E agora a North o contratou no lugar do Magic. Ele agora é oficialmente o mais novo player da North. Vamos agora conversar um pouco sobre trocas-trocas. A Fnatic e a Godz, a gente fizeram novamente aí um troca-troca de equipe. Vocês lembram que no ano passado, o JW e mais uma galera tinham saído da Fnatic para entrar aí na Godz. Agora, acontecendo de novo, o Lekro entrou aí no lugar do Dennis na Fnatic. Rolou essa troca, o Lekro pelo Dennis. E a Godz também fez mais uma mudança no seu hosting. Tiraram o Pronax e colocaram o Pitch, o cara que jogou por um pouquíssimo período na Dignitas. Jogou com o Mike Lellê naquele time lá que ele tinha feito também. O Pitch agora também entrou no lugar do Pronax, mas apenas como stand-in. Ele não é o player oficial. Vai jogar aí as primeiras semanas da Excel Pro League juntamente com toda a galera da Godz. E a Fnatic, além do Lekro, também anunciou aí a entrada de mais um player para substituir o Olofmeister, né? Que entrou na phase em definitivo. Mas eu vou falar sobre isso mais lá na frente, porque é o penúltimo assunto que eu quero falar com vocês. Mas enfim, eles trouxeram o Golden, que é jogador da Fnatic Academy. Exatamente. Jogador muito bom, dicas de passagem. Um dos melhores jogadores lá da Fnatic Academy, se não o melhor. E agora entrou aí para substituir o Olofmeister. Vamos falar agora um pouco sobre a Optic Gaming. Vamos nessa, vamos conversar. Vocês lembram que semana passada eu comentei com vocês aí que aparentemente a Optic estava querendo fazer um time de europeus, né? Tinha até contactado o Fox, só que o Fox não quis, porque ele está lá com o filho dele, né? Em Portugal acabou de ser pai, então ele não estava afim de ir para um time internacional e etc. Então a Optic foi lá, entrou em contato com o Alu e o contratou, juntamente com o Freiburg, o Magic e na teoria era para vir o HS também, jogador da Penta. Só que a Penta pediu uma grana absurda pelo HS e a Optic não teve condições de pagar aí essa grana, essa multa recisória do HS. A Penta, inclusive, que é uma equipe bem cretina, né? Eu tenho lido aí algumas coisas a respeito dessa galera aí. Eu fiquei sabendo que eles não pagam direito o salário, não tem uma boa comunicação com os players, sabe? Não é uma das organizações mais queridas, vamos assim dizer, não é uma das organizações mais, como é que eu posso dizer, mais justas, né? Com os players dela. Justamente por isso que eu acho que essa galera da Penta estava querendo vir para os Estados Unidos para procura de uma nova organização e tudo mais, coisa que acabou que não aconteceu. Mas o HS não foi liberado pela Penta, infelizmente. Então, a Optic vai ter que continuar usando o Naf, que já disse que vai jogar aí com o restante dos 5 jogadores da equipe por pelo menos a primeira semana da SL Pro League. Por enquanto, é isso que a gente sabe que o Naf vai fazer. Mas seria interessante se ele desempenhasse bem, né? Nessa primeira semana da SL Pro League, porque se ele jogar bem, provavelmente ele fique no time. Ele nem precisa ser substituído. Mas, por enquanto, ele é apenas um stage in, tá com um backup na Optic, que tem a line-up do Mixwell, Alu, Fraric, Magistic e o I Am Apet como coach. Essa é a mais nova equipe aí da Optic Gaming. Eu tô muito ansioso para ver esses caras jogando, mano. Vai ser muito legal esses caras internacionais aí jogando no cenário norte-americano. Nossa, vai ser muito, muito bacana. Eu tô muito ansioso para ver. Eles já vão jogar amanhã mesmo, no dia 22, então vamos ficar ligados. Eles vão jogar contra a Ghost. Então vamos ver esse jogo aí amanhã. E lembrando que amanhã, dia 22, começa a ser o Pro League, molecada. A SK vai jogar, a LG vai jogar. Então vai ser bem bacana da gente acompanhar isso aí. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de um assunto que eu tô muito afim de conversar com vocês. Porque quando eu noticiei que o All of Meisters ia para a FaZe, eu nunca vi tanto chupa rola da SK nos comentários. Dizendo que eu era baba-ovo da FaZe. Só porque eu falei que o time está muito bom no papel. Mas, enfim, vamos conversar. Agora que a gente tem a certeza que o All of Meisters está na FaZe. É, rapaziada. Vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. É uma coisa que me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, é uma coisa que me preocupa pra caramba. Porque são quatro jogadores extremamente estrela que jogam demais de forma isolada, né? Tem muito poder de fogo individual. E apenas um jogador mais ou menos ali, mais passivo, que no caso é o Kerrigan. E eu acho que ele vai acabar exercendo aí essa função de suporte, né? Que é uma coisa mais chata de se fazer. Não é uma coisa que um player mais estrela vai gostar de fazer. Então eu acho sim que o Kerrigan vai acabar ficando com esse primeiro posto de suporte. Depois, provavelmente, o Nico pode acabar fazendo um entry fragger também, que é um pouco mais difícil. Todos esses jogadores individualmente na FaZe tem potencial aí pra desempenhar muito bem individual e conjunto. Se o conjunto souber ser feito de forma ideal, né? E o Kerrigan tem esse potencial, tem essa habilidade pra arrumar a casa, assim, vamos dizer. Conseguir deixar os players, cada um ali no seu devido lugar. E eu acho que o time da FaZe tá muito bem harmonioso também, né? Eles são, vamos dizer assim, amigos que se dão bem. Então eu acho que o Kerrigan vai ter a liberdade que ele precisa pra poder dar as causas ali pros seus amigos e colocar cada um na sua devida posição. Eu vi muita gente falando aqui, tanto o Guardian quanto o Olof não estão lá no seu melhor momento, né? Não estão, assim, que não eram os mesmos players de 2015, 2016. E de fato, galera, eles não são os mesmos players de 2015, 2016. Mas mesmo eles não estando nessa boa fase que eles estavam nos anos anteriores, eles não deixam de ser jogadores melhores que o Alu e o Kiyoshima, respectivamente. O Guardian é um AWP muito melhor que o Alu. A gente sabe, ele não perde as balas que o Alu costuma perder. E o Olofmeister é um Olofmeister, né? Ele é um jogador completo, consegue jogar com qualquer arma, em qualquer posição. Ele também é um jogador mais completo que o Kiyoshima, tanto em questão de fogo, né? De mira, quanto também de posições, coisas que ele pode fazer dentro do jogo. Uma outra coisa que eu gostei bastante também nesse time da FaZe é que agora todos os jogadores, menos o Rain, puxam a AWP. Nós já sabemos que o Guardian vai ser o AWP principal desse time, mas o Niko, o Kerrigan, o Olofmeister tem highlights com a AWP. Então também é uma coisa que vai proporcionar uma amplitude de táticas, né? Que o time pode utilizar aí dentro do jogo. No geral, galera, eu acho que esse time tem sim muito potencial, tem tudo pra dar certo. Mas é aquele tal negócio, muitas estrelas reunidas é capaz de alguma coisa errada acontecer. Mas nesse caso, principalmente no caso do Guardian, que não tem um espírito tão... Dá aqui, deixa comigo que eu sou o líder. Não, ele é muito, como é que eu posso dizer, harmonioso, né? Eu já falei, já tinha falado isso pra vocês um tempo atrás. Ele é um cara que joga pelo time, não é um cara que joga por ele, né? Ele não quer ser a estrela, ele quer ser o cara que vai ajudar o time. E eu acho que isso é viável, é bom lembrar. O Kerrigan é muito assim também, né? A função que ele exerce exige mais ou menos esse tipo de sentimento. Então, é louvável, dá pra entender muito bem. Então, no geral, eu acho que esse time sim tem tudo pra dar certo. As chances de darem certo são muito maiores do que darem errado. Vamos torcer pra que dê certo. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai ver a Faze jogando contra a G2 na Cell Pro League. Então, todo mundo conectado. Me segue no Twitter, se você não me segue, pra você poder ficar por dentro também. Eu vou comentar a respeito dos jogos lá no Twitter. Então, só ficar ligado que as coisas vão acontecer. Pra finalizar o vídeo, galera, vamos falar agora a respeito da Immortals. Exatamente, a novela Immortals parece que vai acabar, finalmente. Finalmente, as coisas aí dentro do Immortals estão se resolvendo. Aparentemente, o Lucas e o Henrique realmente estão lá no Brasil ainda, por causa de Visto. Ainda, os caras vão jogar dia 23, quarta-feira. E o pessoal tá no Brasil ainda, tentando resolver a papagaiada com o Visto. O FNX não saiu do Brasil. Eu ouvi tanta gente falando, boa sorte na gringa, FNX, boa sorte na gringa. Só que o cara não fala pra onde ele vai, ele não sai do Brasil. Hoje ele postou o Snap lá, dirigindo na estrada, na chuva, com a BMWzinha dele. O cara não sai do Brasil, molecada. Eu acho difícil o cara entrar em algum time nessa altura do campeonato. O Buyaka, né, o dono da LG, também fez um post lá no Twitter, dizendo que vai fazer nos próximos dias aí um grande anúncio pro público brasileiro de CSGO, que vem ajudado ele por tanto tempo. O FNX postou uma foto com a camisa da LG, então todo mundo achou que era isso aí, que ele tava indo pra LG, mas até agora o cara não sai do Brasil. Porra, como é que é isso aí? O time vai acontecer de uma hora pra outra? Já era pra ter noticiário dessa altura do campeonato. E se for rolar agora, que a janela de trocas da ESL fechou, eles não vão poder trocar mais de dois players por equipe. Como é que vai resolver isso aí? Entendeu? Eu acho que tá meio mal contado. O KNG já falou lá no Twitter que não sai da Immortals. Ele postou lá, eu sou o jogador da Immortals. Então eu acho que isso é uma prova. Não digamos que é uma prova, eu digamos assim que é um aviso, né? Ele não vai sair da Immortals, que é uma coisa muito boa. Sinal que a Immortals não vai perder lá o spot que eles têm como Legends no Major, né? Muito bom. Eles não vão poder spot em campeonato nenhum que eles ganharam, porque afinal de contas, 60% do time continua na equipe. Eu espero de fato que essa galera que tá no Brasil ainda, tanto o Lucas quanto o Henrique, eles só estão lá, estejam lá por problema no visto mesmo. Eu não quero eles fora da Immortals, cara. Esse time tá tão fechadinho, tá tão bonitinho. Por que que tem que ser diferente? Não precisa ser diferente. Deixa esses caras lá. O BCZ fez um vídeo muito bom de dicas de passagem. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que ele postou no canal o pessoal dele. Ele não tem tanta visibilidade lá, então eu vou deixar o link na descrição. E se vocês forem assistir o vídeo através do link que eu vou deixar na descrição, não deixa de ir lá e comentar que vocês vieram pelo canal do Gus, beleza, molecada? O BCZ, eu acho que muita gente que me acompanha conhece ele. Faz excelente análise aí, faz uma análise muito mais crítica a respeito dos jogos, etc. Então eu acho legal vocês acompanharem ele pra ficarem por dentro dessas partes mais técnicas dentro do jogo, né? Eu já sou mais a parte de notícia, opinião básica, acabou. Se quiser uma coisa profunda, vai lá e vê o trabalho do BCZ. Veja os nossos dois trabalhos, porque o noticinho, dou um pouco de opinião, ele vai lá e disseca um pouco mais a situação. Ele pega uma situaçãozinha sozinha e divulga lá, etc. Então é bem legal. Acompanha também o trabalho do BCZ. Se inscreve lá no canal dele que o cara a gente bota. Então eu acho que é isso, rapaziada. Na Immortals vai acabar que não vai ter mudança nenhuma no time. Espero eu que não tenha. Se acabar que rolou alguma coisa, provavelmente vai ser o Lucas, o Henrique e o FNX que vão estar indo em direção à LG. Mas eu acho que não dá, porque agora que a janela de trocas já fechou, a equipe aí não tem mais possibilidade de trocar mais de dois players durante pelo menos a season, né? Mas por enquanto é isso que a gente tem de informação. O KNG já confirmou que não sai da Immortals. Muito provavelmente a Immortals não vai acabar mais saindo, não vai ter mais troca nenhuma de equipe. E só para finalizar o vídeo, galera, só para finalizar as notícias aí da semana, o ranking da HLTV foi atualizado aí no dia de hoje e a SK continua em primeiro com mil pontos. E a Immortals subiu mais três posições e se encontra na quarta posição de melhor time do mundo, segundo a HLTV. Finalmente a Immortals conseguiu um bom reconhecimento, né? Muito tempo tentando aí os jogadores brasileiros, finalmente eles conseguiram. Eu acho que o dono da Immortals fez aquela cagada de ter contratado o Horv. O Horv também fez a cagada de ter aceitado sem comunicar os players. Isso o BCZ falou no vídeo dele, eu concordei demais. Então, esse história aí de contratar o Horv para ser sombra dos caras foi só um negócio que ele fez sempre pensar ali para querer mostrar quem é que manda e acabou resultando numa salada descomunal, deu uma bosta. Mas agora as coisas se resolveram, molecada. O top 10 então da HLTV ficou com SK em primeiro, Astralis em segundo, terceiro Gambit, seguido por Immortals, G2, Phase, Virtus Pro, North, Cloud9 e Big para fechar o top 10 aí, molecada. Muito bom, muito bom mesmo os brasileiros. Parabéns à galera da Immortals. Vocês merecem esse lugar que vocês conquistaram aí. Que vocês continuem conseguindo cada vez mais coisas dentro do CS. Vocês merecem coisas demais. Eu já falei, eu vou sempre falar. Eu estou torcendo mesmo para esse time não ter nenhuma mudança específica. Nem precisa trazer o Horv, velho. Deixa ele lá em Portugal mesmo, que melhor para não dar mais treta mais do que já está dando, beleza? Bom, galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer novidade que eu vou que acontecer aqui para vocês, eu vou trazer vídeo. Então, vamos desejar sorte a todas as lineups novas. A Phase e a North também que teve mudanças. Cloud9 também fez mudanças. E a Optic, né, que vai estrear o seu novo time aí, o time internacional jogando na NH. Isso aqui vai ser legal. E só um recado que eu queria dar para vocês aqui, galera, antes de finalizar o vídeo. Vocês gostam de Facebook? Quem aí gosta de acessar o Facebook, essas páginas voltadas para o CS, etc? Um amigo meu, o Antônio, tem uma página no Facebook voltada aí para o CSGO, que ele faz tanto humor na página, quanto ele dá umas informações também, solta umas notícias bem de leve lá na página dele. Ele está com a meta de chegar a 5 mil likes na página. É o Falem da Depressão. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês irem lá e dar uma curtida na página, beleza? Dá uma moral. A página é muito da hora. Eu curto a página também, é muito bacana. Dou umas boas risadas com as coisas que ele posta lá. E também me ajuda a ficar informado das coisas que eu acabo perdendo aí sobre o CSGO. Então deixa de dar uma olhada aí. Então não deixa de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link na página do Falem da Depressão e também para vocês darem uma olhada. Dá uma moral para ele, molecada. Ele merece. O conteúdo é da hora e é nóis. Bom, galera, ficamos por aqui. Não esquece de usar o primeiro link da descrição em CSGO Live, meu código GUS13. Você já vai ganhar uns créditozinhos para abrir caixas no site. É muito importante que vocês utilizem meu código, galera. Por favor, por favor, não deixem de ajudar aí o meu trabalho, beleza? Não deixem de usar o código, por favor, galera. Vocês não têm noção como isso me ajuda. Eu fico muito feliz quando vocês utilizam o meu código, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então. Como eu já falei, é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.